O que é que a gente está vendido aqui para falar sobre a água? Porque não são técnicos engenheiros que sozinhos decidem o que vai ser feito na relação às águas dessa bacia. Porque esse sistema define um certo número de princípios importantes. O diretor de acesso a todos, a água. A questão do gerenciamento integrado, que é dizer que todos os usuários, seja agricultor, seja industrial, seja abastecimento público, tem que ter um planejamento integrado de tudo o que a gente está fazendo aqui. O reconhecimento do valor ecológico, social e econômico da água. Essas três vertentes das águas definidas pela lei. E, finalmente, importante, há o conceito de bacia hidrográfica. Que a água tem que ser gerenciada dentro de uma bacia hidrográfica. Acho que todo mundo já sabe aqui o que é uma bacia hidrográfica. Mas vou passar para a África. Só para lembrar, uma bacia hidrográfica é aquele espaço onde toda a água que cai dentro daquela região vai passar no mesmo rio. Isso quer dizer que todo o impacto, todo o uso da água, potencialmente, pode ter impacto em outro uso na mesma bacia hidrográfica. Por isso que os comitês concorram a bacia hidrográfica. Para reunir todas as pessoas que, pela sua ação, podem impactar ou envolver a ação de outras pessoas. É uma questão de solidariedade dentro da bacia hidrográfica. Em Minas Gerais, são definidas as unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos. Essas unidades não são bacias inteiras. Porque as bacias inteiras são grandes demais. A gente não poderia, no Jequitinjónia, trabalhar com um comitê de bacia inteira do Jequitinjónia. As distâncias são muito grandes. Não dá para se encontrar da maneira que precisaria. Então, nessas unidades menores, a gente está aqui, na unidade JQ1, só para lembrar aqui, onde a gente se situa, dentro de Minas Gerais. E dentro da bacia aqui, do Jequitinjónia, que continua depois a ter o mar. Começa lá em Diamantina, e termina lá, depois da represa de Irapé. A gente está aqui, em Gran Mocó, nessa parte aqui. A gente vai ver esse mapa várias vezes na apresentação técnica. Isso é uma unidade de gestão do alto Jequitinjónia, do Jequitinjónia, que é nossa bacia hidrográfica com a qual a gente vai trabalhando. Sempre lembrando que as águas que vão sair daqui vão continuar para ir para a bacia Jequitinjónia, do Meio e Baixo Jequitinjónia. Portanto, nossas ações e nossas decisões aqui, sempre vão ter um impacto sobre essa JQ3. Meu nome é Simbal, porque eu participei de uma reunião de Jutarópolis, e que essa mineração, pela reunião que eu participei lá, ela traz muita poluição para a gente. Quer dizer, na minha parte, eu sou contra, né? Porque aquele ácido que eles usam, que o pé que usa. Inclusive, o rapazes de Belo Horizonte está explicando para a gente a situação dessa mineração, o que que causa nas pessoas. Porque ali foi feito uma barragem e eles não colocaram uma lona por parte para proteger aquela lama que no rio corre aquela água que cobre o ácido por baixo. E aí acontece que aquele ácido que naquela água que corre, ela gera câncer nas pessoas, causa muitos problemas nas pessoas. Inclusive, está para sair uma mineração, uma pedra em Jusenópolis. E nós vamos tentar fazer o que nós pudermos para ver se isso não acontece. E é uma das piores coisas que eu acho, da minha parte, pela reunião que eu participei, que acontece no nosso Brasil. O pessoal chega ao nosso lugar, tira o nosso minério, leva lá para fora, para a China. E o nosso Brasil, nós só fica com, para mim, pela reunião que eu participei lá, nós só fica com a doença aqui, que causa câncer na pessoa. Eu estava participando na televisão em Jusenópolis. O que acontece é que a linha geração daquele vento que traz, aquele minério, aquele pó daquele minério, para a casa das pessoas, aquilo ali gera muito câncer, gera doença. Eu queria perguntar se, esse aí, o que o nosso Brasil não vai ficar com isso? Porque é doença, eles levam o nosso dinheiro embora e deixam a nossa população aqui. Eu acho que isso é mais justo. Nós, Jusenópolis, já foi várias firmas lá para comprar o terreno do rapaz, e eu não quero ir nesse terreno. Ele está falando para ele, para não vender, que causa muita doença para a nossa população. O que acontece é que a maioria dos rios lá, fica em cima da mina, quase em cima da mina, dos minérios, vai atingir todos os rios. Eu acho que, para mim, pela reunião que eu participei, o rapaz de Belo Horizonte estava explicando para a gente, como é que é a situação, é uma das piores coisas que vai acontecer no Brasil, é isso aí. Eu levo esse minério lá para a China, eles ganham o dia deles lá e deixam nós aqui na produção. Eu queria dizer só isso, muito obrigado. Mas, em relação à apresentação, questões mais específicas aqui do plano diretor da bacia, alguém ou alguma entidade tem alguma colocação, algum questionamento? Tem duas pessoas escritas, eu vou passar para o Marte e o Tônio, na sequência, por favor. Eu estudei com muito tempo e muito esforço essas 740 páginas do relatório e fiquei impressionado com a riqueza de informações, de pontos de vista, de mapas, etc, etc, etc. Minha grande preocupação é quem tem condições de ler 740 páginas que realmente trazem muitas coisas, muitos conhecimentos profundos para todo o mundo. O grande desafio, me parece, como fazer o povo entender de que se trata. Porque, com todo o respeito por nós, nós não somos o povo. Eu tenho até minha dúvida se nós representamos o povo legitimado porquê e porquê. Então, minha preocupação é como chegar perto deste povo para ele entender. Porque, bobo, não é. E todo mundo entende desde que o outro queira fazer-se entender. E isso é a grande falha. Eu estou convencidíssimo. Depois de uma leitura em logo, e não pelo satélite da Google Earth, etc, este relatório vai ser modificado em muitos aspectos. Porque eu vivo numa comunidade de mil habitantes, a quatro quilômetros da nascente do Jequintinhonha, e tenho lá algumas pessoas que, pelo menos parcialmente, leram vários trechos e tentaram entender alguns mapas que estão no relatório. E ficaram impressionados que, segundo o relatório, os mapas, o Jequintinhonha só tem afluentes do lado esquerdo, e não no lado direito, a não ser o Alasuaí, que é um caso à parte. Lá em cima, pertinho do nosso município do Cerro e Diamantina, tem vários afluentes de muita importância para a qualidade e a quantidade do Jequintinhonha altíssimo. E nenhum foi mencionado. A outra questão é a consequência do plantio da praquiária e do eucalipto. Ambos são destruidores, no entender o povo, de centenas, literalmente centenas, de pequenos copos de água que, desde que apareceu o plantio dessas duas monoculturas, morreram na área de abrangência de todos os Jequintinhonha. Agora vem a grande desgraça das necessidades dos minérios. Sem nenhuma dúvida, a humanidade precisa de minérios. A questão é em que tamanho? Porque uma coisa é tudo que nós estamos atualmente minerando vai, a princípio, para a China e para o Japão. Nenhuma nação, nem a chinesa, está crescendo e tem pela frente só o crescimento. As empresas mineradoras vão minerar em nome da exportação para essas nações. No momento que eles entram numa crise, como os Estados Unidos entraram há quatro anos e a Europa agora está também com várias nações na beira do colapso financeiro, o que acontece conosco, que nós estamos vendendo nosso minério para lá. As empresas vão encerrar suas atividades porque não tem comprador. O buraco nós temos. E as empresas vão dizer, infelizmente, nós não podemos consertar nada porque não entra mais nada. E nós temos aqui os imensos buracos. Nós falamos o tempo todo das futuras gerações. As futuras gerações não estão distantes, estão conosco. Eu tenho um netinho de seis anos. Eu tenho um filho de 36 anos. Eu estou com 72 anos. Se eu penso naquilo que eu vi mudar desde que eu estou no Brasil, 42 anos, estou assustado. Se eu projeto essas mudanças para meu filho chegar na minha idade de hoje, mais 36 anos, mais 36 anos, meu netinho com 5 anos, para daqui uns 67 anos, o que ele terá? Tudo que nós retiramos da nossa terra é também desses nossos filhos, desses nossos netos e bisnetos, etc., etc., etc. O minério é um grande capital nosso. Entre nós temos várias pessoas que tocam pequenos ou maiores negócios. Qualquer um de nós que toca um negócio e na contabilidade noturna vê que ele está consumindo seu capital, vai chegar à conclusão, estou passando mal, estou indo mal. Então, cada tonelada que nós vamos tirar do nosso minério aqui, vai diminuir o nosso capital. E isso é um péssimo negócio. Quem já viu alguém produzir minério de ferro? Nós estamos explorando minério, nós estamos diminuindo o nosso capital. Então, a questão fundamental em tudo isso é a água. Sem água não há vida. Nem é que a Batista vai poder tomar um litro de uísque importado de 100 anos da Escócia, porque a maior parte desse uísque é água. E não vai adiantar. Eu estou assustado com o fato que a ANA e vários outros órgãos do governo estadual estão capazes de aceitar a outorga de um metro cúbico de água retirada por alguém por um meio centavo, até dois centavos, um metro cúbico. Nós, viajando para Montes Claros, querendo tomar uma água, precisando tomar uma água mineral, nós pagamos por um litro, dependendo do posto, pagamos entre dois e cinco reais o litro. Eles pagam por um metro cúbico, um meio, até dois centavos. Isto é uma diferença de um milhão de diferença de vezes. Entre o preço que se paga pela água, que nós, cada um de nós, precisa para a sua sobrevivência diária, e os grandes usuários das águas usam para concentrar ou para transportar minérios que criam e produzem altos lucros para essas empresas. É um disparate para o qual eu não tenho, sinceramente, o nome. Toda vez que a gente faz um projeto da CEMIG, ele fala que não tem condição de fornecer porque não tem energia. Então, é isso aí, nós fazemos parte da bacia. Então, nós queremos reivindicar isso aí, o investimento da CEMIG, para liberar essa energia, essa carga, para os municípios que fazem parte da bacia do limite aqui da barragem de Girapé. Inclusive, a mineração já está praticamente definida que é o mineroduto, né? Porque eles já estão prevendo a água para conduzir o mineroduto até o porto da Bahia. Então, e também, se a barragem de Girapé for exclusiva para gerar energia, essa parcela que vai tirar para empurrar esse minério para o sul da Bahia, é também, quando chega essa parte do ano muito crítica, que o reservatório que nós passamos lá agora está bem baixo no nível da barragem, você vai ter condição de fornecer essa doutora e também, eu, na hora que você falou aí, esse escape aí para os votos da cancela, eu tive um gato, né? Fazer um gato para jogar para os votos da cancela, que a população lá vai ficar maior do que a de grama. Mas também, né, aproveitando dessas falas do prefeito Jefferson e do nosso amigo Rodrigo Paz Carvalho, essa questão do fornecimento de dados, já que a gente tem, às vezes, nos assustado com algumas distorções dessas realidades, né? O Márcio estava colocando um assunto que, lá no discípulo que ele mora, a Copasa tinha otorgado uma captação de água no rio das pedras, nós questionamos a base de cálculo, que eles tinham informado que seria o Q710, eles iam retirar 4 polegadas d'água, o que correspondia praticamente ao que? A vazão do rio, um período de seca. E, questionando a Copasa sobre a base, a base é uma base estatística por índice pluviométrico de uma estação de Gouveia. Quer dizer, essas coisas, às vezes, nos assustam, né? Uma outra questão também que, às vezes, nos incomoda é a questão desse modelo em que a gente se baseia na questão da produção de água por nascente, né? Eu lembro sempre que uma das coisas que me chamou a atenção para essa questão da água e que nos fez começar a participar até de comitê de bacia, foi de uma opção de trabalho que eu tive na região do Cerro, na década de 90, e o que mais me assustava é que toda fazenda que você chegava, você tinha sempre o comentário de que tinha uma beca de água no fundo do quintal, mas que hoje já não existia mais, porque a água secou e estava tendo que buscar ela lá perto da nascente, porque não tinha mais água, né? Quer dizer, se a gente imaginar que naquela região de Cerro a gente visitou mais de 800 fazendas, o volume de água que secou, que deixou de correr naquela região é uma coisa absurda. E se a gente trouxer esse modelo para hoje, ou imaginar o que nós tínhamos de água disponível há 30, 20 anos atrás, o que nós tínhamos de água disponível hoje, o que nós teremos de água disponível daqui a 20 ou 30 anos, com esses projetos de monocultura e algumas outras coisas mais que a gente sabe que afetam a produção de água, a gente assusta um pouco com os resultados que o professor Landa mostrou para a gente ali, né? E às vezes a gente, olhando aí a questão da produção rural, ela distorce um pouco. E aí eu acho que é sempre fundamental a gente ter em mente que essa é uma boa oportunidade para a gente ter uma mobilização na bacia, para a gente chamar a bacia para a discussão, né? Para a bacia reconhecer o que ela tem de importância nesse alto Jequitinhonha, já que a gente tem muitos cantões aí que estão bem distantes dessas discussões. Sua visita não é um grande horror em São Gonçalo e nas cidades. Sua visita tem que ir para essas roças onde as pessoas convivem realmente e têm sua ideia e eu acho sua ideia muito válida a respeito daquilo que está acontecendo. Aqui mais dez não tem mais nada, né? A minha filha está aqui em dois anos e três meses. Aí eu penso também a mesma condição. Então daqui a... Não vamos falar 60. Vamos falar daqui a 20, 25 anos. Como é que vai ter esses rios nossos? Ele tem 26, a filha tem 2. Ele tem a água até aqui e hoje vai até o joelho, tá? Principalmente o rio que nós tomamos a água lá. Então a barragem, né? Nessa barragem vai água lá para o nosso município, que é dentro do município, né? E vai a complicar no assento do rio. E outra coisa, nessa barragem tem a água que desce os outros rios e acontece a contaminação com o povo. Acontece o seguinte, que eles falam que tem uma lei de proteção que eles vão recuperar aquele lugar dentro da água. Mas quem nos garante isso... Nunca recupera. Como o amigo ali falou na fala dele, o que pode acontecer de essa mineradora quebrar com qualquer outra firma e chegar e falar, olha, nós não temos condições de recuperar essa área. Então quem vai falar para eles que tem a lei visam em lucrar, né? Vão deixar a vossa oral com as crateras lá para a gente que quando vem a chuva vai jogar essa... toda essa... essa lama, essa terra toda no nosso rio e vai aterrar o nosso rio. Muita gente participou, pessoas vêm do Cerro, de Diamantina, de Montes Claros, de Belo Horizonte para participar hoje. Todo mundo interessado na bacia, nas águas dessa região. Achei a participação super interessante. Pessoal leu o relatório, são 750 páginas. Pessoal leu esse relatório técnico. Eu sempre queria ter mais participação. Estou pensando especialmente nesse comitê de bacia, que tem pessoas de sociedade civil, das comunidades, tem pessoas de todos os setores usuários, prefeitos, de vários municípios, pela distância. Vê que aqui, entre a margem esquerda e a margem direita do Jiquitinhone, é uma dificuldade. Como que os municípios da direita podem encontrar os municípios da esquerda? Tem que dar uma volta gigante para passar esse rio. É louco. Então isso acaba sendo um fator de divisão, um pouco, um obstáculo para conversar mais fácil. Toda a questão da integração das pessoas, a sensação de participar, de viver numa mesma bacia, tem que ser ainda trabalhado, trabalhado, para conseguir chegar. Somos do Alto Jiquitinhone, Atosco.